Sempre que você assiste as promoções de Shop Tour, você tem ou promoções muito alegres ou promoções muito tristes. Essa, por exemplo, Raquel da Cycling está nos proporcionando uma gravação muito alegre e você já conhece a Raquel. Ela vende muita qualidade nos seus moletons e nas suas margens. É isso, Raquel? É. É, não é que ela tá chorando, ela tá danoizada, mas é sempre assim. Vem cá, camiseta. Quanto, Raquel? Fala o preço pra mim. 590. 590 cruzeirinhos. Vai dando uma olhada o que tem de variedade. 590, tem bastante estampa, além dessas que eu tô mostrando, tem muito mais. 590 cruzeirinhos. Tem mais uma olhada. Agora, bermuda. Bermuda e moletom, quanto? 999. 999. Ela tá segurando, falando da risada. 999. Ela fala bem sério. 999. Tem essa novidade, que é bem aqui, uma estampinha aqui embaixo, puf. 999 também, é isso? Dá uma olhada aí, ó. Agora, calça e moletom, quanto? 999. Nossa, é tudo preço único aqui. 999 cruzeiros, tem qualidade moletom e piquê. Quanto? O conjunto? O conjunto, 1,999. 1,999. Olha aí, 1,999. Esse conjuntinho é pra verão, com manga curta. Olha que bonitinho, é conjunto, viu? Quanto? 3.000. 3.000 cruzeiros. Agora, dá uma olhada aqui, ó. Moletom, feupadaço. Quanto conjunto? 3.000. 3.000. Olha só o detalhe aqui atrás do moletom, que bonito. 3.500 cruzeiros. Não, 3.000. 3.000, também 3.000 cruzeiros. Feupadaço. Agora, moletom, avulsos, blusa, por quanto? 999. 999 cruzeirinhos na Saicam, que vai dar um prêmio pra você. Olha o prêmio aí, ó. É isso aí, 8155812. Você que acabou de ligar, ganhou um moletom aqui da Casa da Alegria, a Saicam. Vai você conhecer a Raquel pessoalmente e comprar esses moletons super bonitos no valor de 999 cruzeirinhos. Saicam, no Jardins. Alameda Lorena, 1616. Domingo tá aberto. A promoção só vale domingo e segunda. E o telefone é 881-2920. Vem conferir.